No CI são atendidas hoje 71 crianças que nasceram com microcefalia no Piauí. São bebês com no máximo um ano de vida, vítimas do Zika vírus. A partir de 2015 nós tivemos um surto grande da epidemia e com isso o nascimento de vários bebês com microcefalia relacionado ao vírus Zika. Então esse seminário tem o objetivo de uma discussão teórica, dos paradigmas teóricos e práticos que estão sendo realmente enfocados na reabilitação de bebês com microcefalia. No primeiro seminário piauiense de reabilitação dos casos de microcefalia, as equipes que trabalham no CI receberam orientações para que o tratamento ocorra de forma integrada. A clínica de microcefalia do CI começou a funcionar em março. Essa criança quando ela é recebida aqui no centro, ela passa por uma avaliação, por uma consulta com o neuropediatra. Ela é abordada com uma escuta qualificada do serviço social e ela é direcionada para uma equipe multidisciplinar, onde o foco é a interdisciplinaridade com fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e psicólogo. No evento, uma exposição de fotos de bebês que nasceram com microcefalia e a evolução depois do tratamento. Nós temos um processo e um cuidado com o acolhimento dessas famílias, com o acolhimento desses bebês, no sentido de estar ponderando essas famílias do máximo de informações científicas possíveis para que elas possam estar cuidando desses bebês da melhor forma, mas principalmente contribuindo com uma reabilitação.